E hoje eu vou falar sobre, tem gente que não sabe ainda, que tem direito, que tem direito a desconto, a desconto na energia, desconto na energia, sim, alguns deficientes, alguns não é todos, de baixa renda, tem desconto na conta, tem desconto na conta de energia, sim, você não ouviu mal, você ouviu bem, eu falando, você ouviu bem, tem desconto na conta da energia, mas é só para quem é de baixa renda e quem é cadastrado, quem é cadastrado no CAIS, quem é cadastrado no CAIS, então você, você que tá me olhando, aguarde, você que não é cadastrado, que não é cadastrado ainda, que não recebe Bolsa Família, Bolsa Alimentação, Bolsa Escola, ainda que você não recebe ainda, então corra lá no CAIS, vou botar um deles só aqui embaixo, quem não é cadastrado, quem é cadastrado, é só ir lá, ir lá e pedir o benefício, pedir o benefício da conta, e quem não é cadastrado ainda ainda, vou deixar o deles só aqui embaixo, para vocês ir lá, mas, ah, ele precisa de qual documento, precisa de identidade, cópia de tudo, cópia de identidade, CPF, comprovão de renda, comprovão de residência, não, comprovão de residência não, mas precisa de tudo, não precisa de tudo, então corra lá, quem não é cadastrado ainda, quem não é cadastrado ainda, tá perdendo, tá perdendo tempo, tá perdendo os benefícios também do governo, que o governo não dá aqueles benefícios, como Bolsa Família, com isso, como Bolsa Família, então tá perdendo os benefícios, então quem é deficiente, eu não tô dizendo aqui só para as pessoas com deficiência, para as pessoas carentes, entendeu? Para as pessoas carentes, que não tem ainda o benefício, ainda não tem benefício, e quer ter esse benefício, corra lá, eu vou deixar aqui o endereço, aqui embaixo, vou botar tudo aqui embaixo, não se preocupe, vou botar o endereço aqui embaixo, então quem não tem e ganha esse benefício, corra lá e faça o cadastro único, faça o cadastro único, e quem tem, e quem tem, e quem tem, quem é...